Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método Após Hotfix De você estar pegando o carro do amigo rapaziada Exatamente isso Não só carro como uma aeronave Veículo especial, reboque, terror bite Veículos do complexo Da boate, do galpão Veículos de rua Laser do Forte Sancudo Galera, esse glitch aqui é top demais Então arrebenta no botão de like Sem dó Teve um Hotfix hoje pela manhã Desculpa a demora aí Beleza pessoal Mas estou trazendo agora Um método No passo a passo Funciona para Xbox e PS4 do mesmo jeito Então aqui é o seguinte Quem vai me ajudar nesse método aqui É o Paz, o Discord, membro do canal Tamo junto Paz, brigadão pela força Eu pedi para ele me ajudar Então aqui ele vai estar me ajudando Nessa gravação desse vídeo No caso aqui O amigo Ele vai estar me passando Um carro Tá bom? Mas como eu disse Pode pegar uma aeronave Pode pegar um veículo especial Só que tudo tem um esquema Você vai pegar um veículo especial Do complexo Se ele é mod Tem que fazer o esquema todo Para colocar lá Então isso fica para um próximo vídeo Tá bom pessoal? Então vamos lá Eu vou estar pegando um carro Para dar o exemplo Do novo método Após hotfix De você estar pegando Qualquer tipo de veículo Do seu amigo Beleza Estou em uma sessão de convite Tá bom? Ou de amigos Perdão Tanto faz Para eu poder ficar sozinho Estou usando o modo de mira Modo de mira diferente É a mira livre assistida Tá bom? Tanto eu quanto meu amigo Vamos ter que ter essa mira Para poder seguir amigos com trava Ok? Eu vou ter que ter o centro De operação móvel Para eu poder pegar o veículo Obviamente A configuração do centro De operação móvel Aqui no espaço 2 Você vai deixar Oficina de armas Ou módulo Módulo vazio Tá bom pessoal? E aqui no espaço 3 Você deixa Armazém pessoal de veículo Onde você vai deixar Um carro que você vai perder Tá bom? E aqui obviamente O carro que você vai pegar Então tem que ter essa configuração No centro de operação móvel Tá? Mostrei tudo detalhadamente aí Tá bom? Pessoal Então aqui A gente vai gravar no Xbox Tá? O método aqui Aqui inicialmente Aqui é o mesmo Tá bom? Que é aquele esquema Tá? De pegar É... De matar né? Eu aqui vou ter que matar O meu amigo Ele vai ter que bugar ali Para ele conseguir fazer O glitch comigo Tá bom pessoal? Então o que que acontece? O amigo fica mais ou menos Nessa posição aí Eu vou Ficar aqui já mirado E ele vai seguir lá Ele vai fazer os testes Os esquemas Para saber Qual amigo ele está Com modo de mira diferente Para... Enfim Conseguir fazer aqui O bug Para poder me ajudar Tá bom pessoal? Então para que fique mais claro Eu vou gravar essa parte Tá? Que o pai está fazendo ali Eu vou gravar para vocês Ter total entendimento De como vai funcionar E assim Vocês vão conseguir fazer de boa aí Está aqui no Xbox No PS4 No PS4 o pessoal já sabe No PS4 o pessoal já sabe Vai seguir a comunidade Uma vez Segue um cara da comunidade Depois segue de novo Vai mudar a mira É tudo mais fácil no PS4 Mas vamos aqui No Xbox One Como hoje Beleza? Então vou fazer o seguinte Eu vou gravar essa parte Aqui que o pai vai fazer Para vocês ter total entendimento Pessoal Um level aqui Está vendo? Qualquer um que está com level Que está jogando GTA Tá? Então vou aqui no Graziano Vou juntar o jogo Beleza? E aí pessoal Vou esperar a tela de alerta vir Veio Eu vou cancelar Aperto o B Cancelo Tá? Olha lá Ficou com o menu de pausa aqui Então esse meu amigo Graziano Ele está com o modo de mira diferente Tá bom? Se esse menu de pausa sumisse Ele estaria com a mesma mira Aí eu ia procurar outro Beleza? Então eu já achei Esse amigo mesmo Beleza Top demais Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou achar ele agora Na minha lista de amigos Tá bom? Então ele já está aqui Primeira coisa Antes de tudo Eu vou seguir qualquer um Só para o Joy Quando eu seguir ele Lá vir mais rápido Então eu vou seguir Qualquer outro aleatório Eu vou cancelar Tá? Agora sim Eu vou achar ele Na minha lista de amigos Tá bom pessoal? Olha ele já está aqui Graziano Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou É Seguir Eu vou seguir ele Tá bom pessoal? E assim É Eu vou saber Olha lá Veio o alerta Eu cancelo Então eu vi que está vindo rapidão É o teste Então está vindo rápido Agora eu vou seguir de novo Na hora que eu estiver clicando aqui Eu vou pedir para o Paz matar Tá bom? Mata Olha lá Ele matou Eu segui Aí vai vir essa tela de alerta A gente cancela Só aperta B No metade da barrinha Restaurando ali Eu entro dentro do cassino Tá vendo? Olha lá Na metade De para frente Eu entro no cassino Se tudo der certo A gente vai aparecer Aqui ó Perto do cassino mesmo Com o minimapa preto Tá vendo o minimapa preto? Deu certo Estou bugado Tá bom? Agora assim No caso aqui O Paz está bugado Agora eu vou voltar com a minha imagem Para poder voltar aí o glitch Então agora sim ele consegue me ajudar no glitch Beleza? Pessoal Então a parada aqui é o seguinte Ó O amigo Ele já está bugado Tá bom? Ele já fez a parte dele ali Como eu mostrei para vocês E aqui eu vou chamar o centro de operação móvel Tá bom? A gente fica de costa aqui Para o estacionamento Virado ali Para a entrada Da garagem ali Para poder que o centro de operação móvel Apareça aqui Tá bom? Pessoal O amigo No caso O amigo não Eu Que vou usar ali o estacionamento do cassino Preciso ser afiliado Então é simples É só entrar lá dentro Você que vai pegar um carro Como eu estou pegando o meu amigo Você entra dentro do cassino E gira a roleta Paga 500 dólares para virar associado E gira a roleta lá No caso Só pagando os 500 dólares Você já vira o associado Tá bom? Mas pela roleta você consegue virar Ou pelo balcão de atendimento De dentro do cassino Beleza pessoal? Vou pegar um carro de rua Porque eu vou pegar um carro mod Se eu fosse pegar um carro para vender Eu compraria um carro ali dentro do com Tá? Ali dentro tem um carro que eu não queria Então eu joguei por cima mesmo Tá bom pessoal? Por isso que eu peguei um carro de rua E coloquei dentro do centro de operação móvel Esse carro aqui eu vou perder Tá? Então como eu vou pegar um carro de rua Como eu vou pegar um Um carro mod Eu posso pegar um carro de rua E colocar no com Esse carro eu vou perder Se você fosse pegar um carro Para vender do seu amigo Você tem que comprar uma Faja Ou uma RH8 São carros gratuitos Lá do site Né? Beleza? Então tá show de bola O meu amigo entrou aqui No passageiro Eu vou vir aqui no centro de operação móvel Seta para a direita Vou ficar travado Peço para o amigo descer do carro Ele desce Entra novamente Tá bom? Vou dar a RH aqui já direto Tá? Para poder clicar ali no estacionamento Tá bom pessoal? A gente vai fazer esse processo E a gente vai ficar ali Meio que travado Tá? Então eu vou vir aqui Vai esperar aparecer o menu aqui Clico em estacionamento Aperto o menu do Xbox ou PS4 E fico aqui por 45 segundos No mínimo Tá bom pessoal? Então eu vou dar um corte no vídeo E já volto com vocês Beleza? Beleza pessoal? Então passou aqui os 45 segundos Tá? Após passar esse tempo Você pede para o seu amigo Descer do veículo Tá bom? Ele desce do veículo Ele vai ficar aqui do lado de fora E você vai entrar E vai ficar em uma tela preta infinita É aqui que o Hotfix aconteceu Não tem como mais Não tem um kit criminal mais Tá bom? Então eu vou mostrar aqui o seguinte O que o amigo vai fazer lá fora? Eu fico na tela preta Tá? Então ele vai fazer o seguinte Ele vai criar uma atividade Tá bom pessoal? Ele vai criar uma atividade Eu vou mostrar com riqueza de detalhes Com zoom e tudo Como que o amigo vai fazer aqui do lado de fora Tá? Então o que ele faz? Ele levanta o celular Tá bom? Ele vai levantar o celular Ele vai vir aqui em jogar serviço rápido Vai vir em atividade Beleza? E vai criar essa queda de braço aqui mesmo Tá bom? Com amigos na sessão Sim, tem certeza E ali pessoal Ali no canto Vai ficar girando o tempo Ele vai preencher o lobby Ele vai buscar pessoas ali e tal Quando aparecer 1 barra 1 Tá? Aí é o seguinte Vai ser a hora que eu vou seguir o meu amigo Ou ele vai me mandar um convite Apareceu ali 1 barra 2 Na verdade 1 barra 2 Perfeito Então agora eu estou lá na tela preta Vamos voltar comigo lá O que eu faço? Ou meu amigo me manda um convite nesse momento Ou eu sigo ele Ele me mandou um convite Eu vou aceitar Fico nessa tela de alerta Fico aqui Agora vamos voltar lá com ele O que ele faz agora? Ele tem que cancelar esse serviço Então ele levanta o celular E clica em jogar serviço rápido Pronto Isso faz com que o serviço esteja cancelado Tá? Então nesse momento eu vou e sigo Aceito essa alerta Tá? Vai dar incapaz porque ele cancelou E aí eu vou subir pra nuvem Confirmo o incapaz Vou subir pra nuvem Vou aparecer de volta aqui Pulo do carro, né? Aperto Y ou triângulo Se tiver no PS4 Desce do carro Pronto galera Driblamos o Hotfix Tá bom? Esse foi o Hotfix Dessa maneira Com essa riqueza de detalhes Eu garanto que você vai conseguir fazer esse método de boa Beleza? E tá aí pessoal Essa é a parte Tranquila de fazer Beleza? Não tem dificuldade nenhuma Tá bom? Então eu peço pra vocês arrebentar no botão de like Então como você subiu pra nuvem Agora o centro de operação some Então você precisa chamar ele novamente Beleza? Então é só chamar Tá bom? Chama o seu centro de operação móvel Fica de costa aqui pro estacionamento Ele vai aparecer ali Aí você pega Tá? Dá uma resinha nele Porque fica um monte de carro aqui Senão não vai aparecer a bolinha azul Do centro de operação móvel Tá bom? Dá uma resinha nele Você e o seu amigo Precisa estar vinculados ali No caso Obviamente né? Vocês vão estar com um amigo Mas é bom eu falar Você e o seu amigo Precisa estar com um amigo Porque nesse momento Ele fica na traseira do combo E eu vou entrar na bolinha aqui E tem que aparecer a opção De entrar sozinho Eu clico pra entrar sozinho Vou seguir o amigo Que eu sei que está com Modo de mira diferente No caso aqui Eu já sei que o Graziano Aqui tá com modo de mira diferente Clico pra entrar no jogo Vai vir o primeiro alerta Eu confirmo O segundo eu cancelo Vou ficar nessa em primeira pessoa Assim ó Invisível Entro no carro E eu vou ser puxado Pra dentro do centro De operação móvel Com o carro do amigo Tá bom? Aí irmão O meu amigo Perde o carro Que ele vai me passar Não Ele não perde o carro O carro duplica Ele fica com o carro dele E uma cópia Vem pra mim E assim eu fico Com o carro top Que ele passou A aeronave A moto O veículo especial Enfim pessoal Muito obrigado pessoal Por ter assistido Valeu Valeu paz Brigadão Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Música 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 Música